Uma vistoria feita hoje em dois hospitais da grande Florianópolis descobriu situações opostas. No regional em São José, problemas para quem precisa de cirurgia. Já na capital, melhoras no último ano. Oito meses depois da primeira visita ao Hospital Joana de Gusmão, a Comissão de Saúde da OAB teve uma boa notícia. A questão das goteiras, a esterilização dos materiais, o tomógrafo, materiais que naquele momento tinham falta, todos foram sanados. Na visita desta quinta-feira, os advogados viram de perto o avanço nas obras que devem aumentar de oito para vinte os leitos da UTI e mais que dobrar de quatro para nove as salas cirúrgicas. Esperamos que a área física de ambos, a UTI em fim de maio e o centro cirúrgico em fins de junho, o pessoal em treinamento para poder assumir essas posições. Um problema que ainda não foi resolvido vai ter a intervenção da OAB. O projeto para a destinação adequada de resíduos sólidos está pronto, mas depende de uma liberação. Segundo o relato, está na Florã. Já há o parecer positivo do governo do estado, da Secretaria Estadual da Saúde, para que seja feita a obra. E a gente vai verificar essa questão de como, aonde que a OAB vai poder auxiliar. Do Joana de Gusmão, a comissão partiu para outra unidade. Já no hospital com a maior emergência pública do estado, o regional de São José, a comissão encontrou a fila de cirurgias eletivas, aquelas que não são urgentes, totalmente parada. Faltam médicos anestesistas. O hospital hoje tem trinta, mas a direção diz que precisa de pelo menos mais trinta para atender direito à população. A Secretaria de Estado da Saúde, durante o ano passado, abriu vários processos seletivos para a contratação de anestesistas, o que não aconteceu pela falta de profissionais no mercado. A Ordem dos Advogados do Brasil vai acompanhar o caso, mas a solução depende do resultado de um edital para contratar os profissionais. E só são quatro vagas em aberto. As visitas da Comissão de Saúde, nesta quinta-feira, se restringiram às direções dos hospitais. Não foi dia de ouvir quem precisa dos serviços públicos, como a Vanderleia. Hoje, desde as dez horas da manhã. Já sabe que horas vai sair daqui? A princípio, o resultado é para sair sete horas da noite.